Oi, meus amores! Bom dia, gente! Tô aqui no quarto da minha filha aqui, tô de pijama ainda. Hoje tem uma faxina extra, né? Ontem foi o aniversário do esposo. Aí apareceu essa faxina extra e hoje a gente vai fazer uma comemoraçãozinha, vou mostrar o vídeo. E tô querendo almoçar fora com ele e com as crianças amanhã. Mas o foco não é esse, gente! Bom dia pra vocês! Se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Lá em cima no meu canal tá assim o slogan. Rose Franco, notícia, eu foco. E embaixo tá casa e vida de faxineira. Porém, eu não consegui mudar ainda. Então, se você for entrar, entra por casa e vida de faxineira, tá bom? Mas o foco é notícias, é o foco, vida e casa de faxineira. De tudo um pouco, né, gente? Notícia, fofoca, faxina. Ô, gente, eu tô passando agora porque eu lembrei que eu tinha colocado lá um, tipo, uma puxadinha lá, como é que se diz? Um lembretezinho. E eu esqueci na correria do trabalho. Ontem mesmo eu limpei dois apartamentos. Apartamentos, viu, dona Rúbia? Foi apartamento. Gente, tá meio escuro que o meu celular tá descarregando. Então, foi apartamento. Cheguei super cansada, mas o foco que eu quero dizer, que eu quero contar, é que tá a maior briga. Porque, tipo assim, a Anitta, ela ajuda as pessoas demais, né? Ainda mais quem tá começando agora, ela ajuda as pessoas demais. Então, os puxa-sacos dela, tipo, Jojo Toddynho, Gominho, Preta Gil, ela não tem nada a ver com Preta Gil, são amigas. Preta Gil já tem o Ibope dela lá. E, Nego do Borel. Então, aí eu acho que juntaram a panelinha lá e dizem que fizeram... Eles têm, tipo, um WhatsApp. E, nesse WhatsApp, a Jojo Toddynho, né? Que tem que puxar muito o saco da Anitta, né? Porque se ela tá aí no Ibope aí, nas paradas de música, é por causa da Anitta. Então, ela ouviu as conversas e, pô, no ouvido da Anitta, que diz que estavam lá falando mal da Anitta. Preta Gil, Gominho e Nego do Borel. Aí, minha filha, ele virou aquela panela, aquela muvuca, aquela confusão, aquela panela de pressão. E tá aí todo mundo brigando. E Gominho falou que não falou. E é disso que Preta Gil também não falou. E Preta Gil é daquelas que fala na lata. Se ela falou, ela fala mesmo que falou. Neguinho do Borel, eu não sei muito sobre a vida dele. Jojo Toddynho falou que chama o Gominho, coloca os dois frente a frente. Que aí ela vai falar que falou mesmo, que ela tem os áudios lá, que ela ouviu mesmo. E aí, tá aí, gente, o bafassado, os puxa-sacos da Anitta. Porque se não fosse por Anitta, eles não estariam aí no Ibope. Eu só tiro a Preta Gil, porque a Preta Gil, ela já era cantora antes da Anitta. Mas o resto, tudo é puxa-saco, porque todos dependem ou dependeram da Anitta pra estar aí no Ibope, né? Jojo Toddynho mesmo só tem... Qual é a música, Kemely? Que tiro foi esse e tem mais outra. Que tiro foi esse e Kemely falou que tem mais outra. Nego do Borel, eu não ouvi nenhuma música dele. Preta Gil, eu já ouvi as músicas dela. É uma música eclética, uma música até boa. Mas, é... Gominho é da parada lá da fofoca, né? Lá dos bafão. Então, é isso aí, gente. É só resumindo um pouquinho do babado, dos puxa-sacos da Anitta. E a Anitta tá, ó, fera, tá explodindo. Tá igual pimenta malagueta. Beijo, se inscreva no meu canal, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Então, conto com vocês. Obrigada, Verônica VNB, por ter me ajudado. Aliás, todos estão me ajudando. Todos que estão inscritos estão me ajudando. Mas a Verônica, ela me deu uma ajuda. Eu tenho que agradecer que depois que ela entrou no meu canal, meus vídeos foram muito mais bem visualizados. Graças a Deus, eu ganhei inscrito. Obrigada a todos vocês que inscreveram no meu canal. E obrigada a todos vocês que vão se inscrever no meu canal. Beijo, Verônica. Eu vou aí na Espanha, tá? Vou aí pra dar uma faxina na sua casa, meu amor. Fala, Camille. Faz uma meta de like. Sem like. Ah, tá. Ah, tá. Minha menina falou aqui pra mim que eu tenho que manter uma meta de likes. ou seja, de inscritos, eu tô com 380 e alguma coisa. Gente, até mais ou menos dia 15 de fevereiro, eu tenho que estar com a meta pelo menos de 500 inscritos, mais ou menos. Então, por favor, gente, me ajuda aí a crescer no meu canal. Graças a vocês, a todos vocês que estão me ajudando. a cada vocês, cada um de vocês que deixe o seu like, que se inscreve, já tá me ajudando. Ó, gente, beijo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado. Fui, porque hoje eu ainda tenho faxina, meus amores. Tchau! Tchau!